Música Três mulheres ficaram feridas em uma colisão entre um automóvel e um caminhão em cacique doble na manhã desta quarta-feira. A colisão ocorreu próximo à comunidade de Lajeadinho, onde as vítimas residem. De acordo com populares, o automóvel trafegava no sentido interior-cidade. Já o caminhão, que estava carregado com materiais de construção, estava no sentido oposto. As três ocupantes do carro foram encaminhadas para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas com ferimentos leves e, após serem medicadas, foram liberadas. O condutor do caminhão não ficou ferido. A Brigada Militar atendeu à ocorrência.